Seja que muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias e Realities BR. Peço desde já que se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixa o like aqui abaixo, clica no joinha, que é super importante para o nosso canal. Se foi nesta quinta-feira, dia 27, o radialista e apresentador Marni Barcelos, aos 78 anos de idade. O comunicador estava na rede Pampa e era um dos integrantes de um dos principais programas da casa, o Atualidades Pampa. Marni estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre após sofrer um AVC, Acidente Vascular Cerebral. A morte do profissional foi confirmada nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, dia 27. Com 55 anos de carreira, Marni passou pelos principais veículos de comunicação gaúchos. Começou a carreira na rádio Itaí, depois foi para a Difusora, atual Rádio Bandeirantes, teve também passagens pelas rádios Guaíba, da então empresa jornalística Caldas Júnior e Farroupilha, do grupo RBS. Também foi locutora a TV Gaúcha, atual RBS TV. E não para por aí, ele também atuou em emissoras no centro do país, como as rádios Tupi, Globo e TVs Rio, Excélsio e Recó. Há 12 anos, integrava o time da Rede Pampa. A você que está acompanhando esse vídeo até agora, vamos agora para a segunda notícia desse vídeo. A jornalista Raquel Scherazard, apresentadora do jornal do SBT, afirmou na madrugada desta quinta-feira, 27, que já recebeu ameaças de morte e que seus filhos são constantemente ameaçados depois que passou a criticar Jair Bolsonaro. A informação foi publicada em uma sequência de tweets em que a apresentadora diz não está surpresa com os ataques direcionados à jornalista Vera Magalhões, que é a autora da reportagem sobre a convocação feita por Jair Bolsonaro aos atos de 15 de março, que pede o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, o STF. Bom, chegamos ao final desse vídeo, vamos agora conversar nos comentários, leio todos os comentários de vocês, comenta aqui abaixo e eu quero reforçar que o gostei no nosso vídeo é super importante. Então, se você gostar do nosso trabalho, das notícias que a gente vem passando, atualizando vocês aqui diariamente, deixa o gostei, não custa nada pessoal, deixa o gostei, clicou no joinha, pronto, você já está ajudando o canal. E você que está assistindo até o final, não é inscrito do canal ainda, se inscreve e ativa o sino de notificações, clique em todas, que você vai receber todas as nossas atualizações.